Tu, meu primeiro amor Tu me señas de amar Hoy recuerdo vida mía Los momentos tan felices Que contigo eu vivi Quando te fuiste de mi lado Fue num momento inesperado E não, não quero recordar O porquê Te fuiste de mi lado Quando te fuiste vida mía Tu no sabias Lo que hacias Y hoy que quieres Regresar Junto a mi E é muito tarde Para amarnos Regresar No 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 Obrigado.